O que é o Palhaço? Obrigada. Tchau, velhinha. Obrigado. Olha só, está vindo o Palhaço e a manca. Já sabe. Atenção. Pelo visto, teve um bom dia, Aquiles. Até grana tem? Não, amola. Vamos, filhinha. Papai, os monstros estão seguindo a gente. Não liga para eles, são vagabundos. Espera aí, palhaço mentido. Solta a grana. Mas que grana? Eu não tenho nada. Entrega a grana ou vai se dar muito, irmão. Já disse que eu não tenho nada? Olha, palhaço. Não se faz de valente porque pode levar uma surra. Não sustento vadios. Com o dinheiro que eu tenho, eu preciso para levar a minha filha Belinha ao médico. Ah, não me faça chorar. Não estamos nem aí para o inútil dessa sua filha. Estou com medo, papai. Muito medo. Confarte-se. Assustaram a minha filha. Papai. Está aqui. Vamos, vamos, vamos. Papai. Papaizinho. Papai, abre seus olhos, papai. Esponte. Fique calmo, Belinha. Já está vindo uma ambulância para cá. Sim, Nossa Senhora do Matosinho. O que rolou com o teu velho? Foi o anelto. Não, 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 não. O que rolou com ele? Ele é muito acautado. Ai, está tudo bem.